Aprovaram hoje o projeto que libera os jogos de azar e autoriza cassinos, bingos e jogo do bicho no Brasil. Agora é o plenário do Senado que vai analisar a proposta. A proposta põe fim à proibição de jogos de azar no Brasil que existe desde 1946. Estava na Comissão de Constituição e Justiça do Senado há mais de um ano. O relator do projeto, o senador Irajá do PSD, disse que a regularização dos jogos de azar ajuda a gerar empregos e a aumentar a arrecadação de impostos. Vamos arrecadar desses jogos hoje que são ilegais, que são clandestinos, que estão funcionando na sombra da lei e que nós não arrecadamos absolutamente nada? Nós passaremos a arrecadar algo em torno de 22 bilhões de reais anualmente. O senador Carlos Portinho, líder do PL, votou contra o projeto. Afirmou que a regularização dos jogos de azar vai fortalecer o crime organizado. Já domina territórios, venda de gás, vans, transporte. Agora ele vai dominar o jogo. E lá, meus amigos, os compromissos são pagos com sangue do apostador e daqueles que não se curvarem ao crime organizado. A votação foi apertada. 14 votos a favor e 12 contrários. 9 votos favoráveis foram de governistas. O projeto autoriza o funcionamento no Brasil de cassino, bingo, video bingo, jogos online e jogo do bicho. E também libera as apostas em todo o país de corridas de cavalos, que hoje só podem ser feitas em locais autorizados. Para explorar os jogos de azar, as empresas têm que ter sede no Brasil e comprovar que o dinheiro usado no negócio é de origem lícita. O Ministério da Fazenda será o responsável pelo processo de licenciamento e fiscalização das empresas. Menores de 18 anos, pessoas diagnosticadas com compulsão por jogos de azar, cadastradas no Registro Nacional de Proibidos, e interditados judicialmente, não poderão apostar. O projeto agora será votado aqui no plenário do Senado. Se aprovado, sem mudanças, seguirá para a sanção do presidente Lula.